Oiê, 100 dias do governo Lula, o G1 pediu para eu analisar rapidamente aqui pontos positivos e negativos nesse comecinho. Vou começar pelos positivos, lembrando que o governo Lula começou tendo que enfrentar uma crise bastante tumultuada ali, que foi a reação aos atos golpistas de janeiro. Considero positiva a reação do governo, bastante enérgica, reafirmando a democracia, chamando as autoridades competentes à responsabilidade e achei bem efetiva ali a reação do governo Lula a esses ataques à nossa democracia. Já não achei positiva, achei negativa essa reação de Lula a transformar a discussão da queda de juros, que todo mundo concorda que os juros precisam diminuir, mas transformar numa questão pessoal com o Roberto Campos Neto, assim como achei que ele errou ao chamar para a briga Moro, que é brigar para baixo, Campos Neto, e para Moro, no caso do presidente da república, né? O Moro, no caso dessa operação aí que prendeu líderes de uma facção que tentavam, planejavam matá-lo. Lula, na minha avaliação ali, cometeu esse erro de brigar com dois personagens para criar o presidente da república. Ele é a autoridade suprema do país.